E aí Ai mano Esses caras Deu mole gata Deu mole gata Na minha frente O meu ta perrocado Ai caí fedendo Não podia até O cara tava ali todo bêbado aqui na minha frente Eita caramba Eita Esse daqui é vesgo Ele em vez de entrar na parede Ó Ele entra no Na greta direto na parede Ô vesgueira Rapaz Cadê eu to atirando mais na parede Que nos player falei Ô vesgueira Nossa Quase Gravasse um vídeo meu Que os cara me xingava Ah não Não é possível que eu tinha errado esse cara É velho Não rouba-me aqui não Eu sou safado Ah meu deus Ai meu deus Ai meu deus Como é que eu consigo ficar estressado Pois não me perguntem por favor Aqui Aqui é vesgo Aqui é vesgo Não aceito não Não aceito não Não aceito não Pode parar com isso daí Ai meu deus Ai meu deus Ai meu deus Que bosta Eu não ganho nem Nesse tempo Não Né possível Meu deus rapaz Ah você ta brincando comigo Você ta brincando comigo Tá brincando comigo Obrigado.